Olá, eu sou o Vinícius do Casal Partiu e de vez em quando me perguntam o seguinte Vinícius, qual o teu maior medo? Vou contar uma história Conheço gente que estava muito bem assim, tocando a vida numa boa e de repente de um dia para o outro descobre que tem uma doença grave e de certa maneira ali acabou a vida para ela Vou contar outra história, uma história bem real de alguns amigos que eu tenho alguns amigos que viviam muito bem no seu país, Síria e um dia do nada começa uma guerra Quando essa guerra eles tem que sair de lá, se refutiar, ficar longe da família começar a construir uma família ou uma nova vida do nada em algum outro lugar O problema da vida é que a gente não se dá conta que às vezes coisas acontecem coisas muito sérias que transformam a nossa vida por completo de certa maneira para pior E essas coisas elas não avisam quando elas vão chegar Elas simplesmente chegam Então a gente está aqui, tocando a nossa vida, vivendo muito bem achando que está tudo sob controle e de repente do nada alguma coisa grave acontece O que é pior num caso desse é se a gente olhar para trás e falar assim Ei, mas espera aí Não podia ter acontecido isso agora Eu ainda não aproveitei o que eu tinha para aproveitar da vida Eu já ia começar, mas eu nem comecei Isso é o pior É aquela sensação de que você, no fundo, no fundo, você sempre teve tudo Você sempre teve toda a oportunidade e a possibilidade de construir a vida que você queria E você achava que sempre dava tempo para começar isso amanhã Para pensar sobre isso amanhã Você nunca começava E de repente um dia do nada Você descobre alguma coisa muito séria Que agora te impede completamente de fazer isso Esse é o maior medo que eu sempre tive É alguma coisa drástica acontecer E eu olhar para trás E não me sentir orgulhoso De ter buscado aquilo que eu queria da minha vida E eu acho que o que muita gente não se dá conta É que, como eu falei Primeiro, alguma coisa pode acontecer a qualquer momento sem nenhum aviso E segundo, tempo É uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida Tempo não volta atrás Se você gastou, um minuto que seja, aquele minuto você jamais consegue obter de volta Porque tempo passa, tempo gasta Não tem retorno Dinheiro, se você perder, você pode recuperar de volta Até mesmo a saúde você pode recuperar de volta Mas tempo não E até mesmo a questão, às vezes, da nossa juventude Tem coisas que você consegue fazer com a maior tranquilidade Quando você tem até uma certa idade E daí para frente, a partir dela Talvez você consiga fazer também Mas já não vai ser a mesma coisa Ou já não vai ser, talvez, tão bom quanto poderia ter sido Quanto você ainda era novo Eu vejo tanta gente Que às vezes, é nova Não tem, de certa maneira, nada demais a perder E não tenta Não experimenta Não tenta fazer algo novo E buscar o próprio sonho Eu estou aqui em Istambul, junto com a Pathy A gente está, basicamente, buscando o nosso sonho E trabalhando no nosso sonho De viver pelo mundo, de viajar Daqui a pouco esse sonho pode se transformar E a gente, com certeza, vai buscar uma outra coisa E vai deixar para trás o que a gente já tiver feito Se for necessário Porque a gente entende que essa é a coisa mais importante Que a gente pode fazer na vida Entender que a qualquer hora o show pode acabar E ninguém vai mandar aviso prévio Ele vai acabar Sem que a gente saiba E a gente tem que aproveitar Porque cada dia que a gente tem É um presente que a gente recebe E a gente precisa usar da maneira mais plena possível Especialmente tentando buscar aquilo que a gente realmente gostaria da vida E essa é a principal razão pela qual a gente está Nessa vida maluca do casal partiu há três anos A gente nunca quer que chegue esse dia Que a gente aconteceu alguma coisa grave A festa acabou A gente olha para trás e fala Nossa, eu tinha tudo para aproveitar E eu não aproveitei Cada um de nós pode tomar a decisão De aproveitar o tempo que a gente tem à nossa disposição